Música Bem vindos a nossa cozinha meus amores, eu adoro receber visitas, principalmente quando elas fazem coisas mega saborosas. E hoje quem está aqui com a gente é o Eduardo Perrone do canal Sandu Binsano, obrigado por vir. Tudo bom? Tudo bem? E se você não conhece o trabalho dele, ele é um chefe especializado em fazer lanches, o Sandu Binsano é sim um dos canais mais legais nesse tema que eu já vi. Então se você não conhece, clica nesse hambúrguer que apareceu aí na tela e a gente vai fazer um hambúrguer bem gostoso. Um hambúrguer do bom gosto. É, o que vai nesse lanche? A gente vai fazer aqui um creme de provolone. Bacon crocante, você vai ver que não tem segredo nenhum. Anota os ingredientes e a gente já começa. O que a gente começa fazendo, Perrone? Aqui eu tenho um bacon que a gente fala que é um bacon de qualidade não muito boa. Por quê? Porque tem pouca carne e muita gordura. Então o bacon de qualidade ruim é bom pra ficar crocante. Eu tenho aqui uma assadeira, essa é uma assadeira de confeiteiro que vai deixar o bacon fritinho dos dois lados. E quem não tem isso aqui em casa? Quem não tem aqui em casa, o que vai fazer? Você dispõe os bacons no papel manteiga e depois de algum certo tempo, tira, troca o papel manteiga e vira o bacon de lado. Vamos dar uma dourada na nossa cebola? Vamos lá. Pode ser um pouquinho de manteiga, pode ser um pouquinho de azeite, pode ser um pouquinho do que você achar melhor. A gente vai usar manteiga, que é a cebola branca mesmo, normal. Espera aqui, olha só. Só com um pouquinho de sal, tá? E pimenta do reino. Quanto tempo a gente deixa na frigideira? E até murchar mesmo, até ela murchar. Vamos fazer assim? Quer que eu continue mexendo aqui pra você? Você vai mostrando como faz o creme de provolone? Vamos lá. Pode ser? Não, vamos fazer o seguinte... Não, vamos... Não? Não, sim. Vamos moldar os hambúrgueres, porque o creme é uma coisa que se a gente fizer depois que ele esfria, ele endurece. Fechado! Então eu tenho aqui uma carne com pouca gordura, que é o patinho, e uma carne mais gordurosa, que é o contra filé. Eu pedi pro açougueiro moer as duas carnes duas vezes. A gente vai separar uma parte aqui maior da carne com menos gordura, e uma parte menor da carne mais gordurosa. A proporção é 70%, 30%. A gente vai unir bem essa carne. Você vai pegar uma bolinha, mais ou menos do tamanho da palma da sua mão, e a gente vai brincar com essa bolinha, que a gente vai tirar o ar dessa carne. O ideal são 180 gramas, então o hambúrguer até 180 gramas. Olha lá, sem miséria, gente. Hambúrguer bem empate. Pra mim, moldar esse hambúrguer, eu tenho aqui um aro de confeiteiro, que na mão também dá muito certo. É que aqui é só por estética mesmo, pra ficar bonito. Vai ficar uma coisa de bongo, né? Não coloca, por favor, sopa de cebola, não coloca ovo, não coloca salsinha. Aí é kibe, aí é kafta, aí é qualquer coisa diferente de hambúrguer. O hambúrguer a gente só tempera com sal e pimenta do reino e mais nada. Assim funciona? Não sei, Terrone, você que entende do hambúrguer, aqui no momento é só a cebola o meu trabalho. Então é isso aí, pessoal. E esse aqui, tá bom? Jóia. Vou desligar aqui. Olha lá, gente, nosso bacon já ficou pronto. Quando sair do forno ele vai estar mole. Aí você vai falar, putz, não deu certo. Mas depois de cinco minutos ele vira uma pedra. Vou colocando agora no papel toalha. Agora a gente vai fazer o nosso molho de provolone. Aqui a gente coloca só um pouquinho do creme de leite. Mais ou menos uma xícara e meia de provolone em cubos. Deixando sem parar para esse provolone ele não grudar na panela. Vamos fazer um fundinho, né? Tá máscara aqui ainda. É, eu tô pensando que ela tá comendo uma coisa gostosa, bacon e a tomate. É, porque o almoço ia ser por conta do perrone, mas deu uma atrasadinha. É, porque alguém cortou o dedo. Cortou o dedo, gente, já tá. Eu coloco sempre um pouquinho de pimenta do reino. Bem pouco, viu? Bem pouco. Bem rapidinho a gente vai passar pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook é Luciana, fez o nosso risoto de palmito. O que você achou, Perrone? Nossa, linda, cara. Vou colocar mais um pouquinho de creme de leite. E agora passando pelo nosso YouTube, no vídeo da Pinha Colada tem um pessoal pedindo beijos. Beijo especial pra quem, Perrone? Tainara, Carol, Kiara e Sabrina. Olha só que legal que fica, ó. Fica bem puxa-puxa. Usando aqui uma chapa de ferro, tá? Saindo bastante fumaça da nossa chapa. Eu só dei uma hidratada aqui com manteiga, que o ferro, ele retém bem o calor. Pode usar frigideira, faz um de cada vez, precisa de muito calor pra gente selar o hambúrguer. Eu vou colocar aqui sal e um pouquinho só de pimenta do reino. Você pode ter os três tipos de pontos da carne. O mal passado, que você vai deixar aproximadamente dois minutos de cada lado. No ponto, que são mais ou menos três minutos e meio de cada lado. E o bem passado, que são quatro a cinco minutos de cada lado. As pessoas não estão acostumadas a botar o hambúrguer aqui, ó, pra descansar. Aqui ele vai ficar descansando. Só o tempo da gente dar uma douradinha nesse pão, a gente vai impermeabilizar esse pão com manteiga. Passa uma manteiga aqui no nosso pão de brioche, que pode ser substituído por pão de hambúrguer. A gente colocou na chapa. É rapidinho, ó. A gente vai colocar agora no pão. Qual que é a sequência, Perrone? O tomate, o rilis de pepino, a cebola, o hambúrguer, o creme. E depois o bacon. Agora eu quero ver a Gabi morder. Eu fiz desse tamanho por causa disso. Quero agradecer de todo o meu coração a Perrone. Eu espero vocês lá. Muito obrigada, eu volto sempre. Gostou do hambúrguer? Amei. Tá gostoso? Muito. Então tá ótimo. Tchau. Precisa de muito calor pra gente selar o hambúrguer. Calor aí pra chapar o hambúrguer, acho que você vai conseguir, porque deve estar 50 graus nessa cozinha. Nossa, que bem mais, viu? Nossa, eu tô fritando aqui. Tchau.